A votação do plano diretor que impõe novas regras para o desenvolvimento da cidade vai demorar mais um pouco na Câmara. A entrega do documento aos vereadores prevista para hoje não aconteceu. O plano diretor deveria ser revisado a cada dois anos. A última vez foi em 2002. Em Manaus as audiências públicas eram para ter começado em 2010, mas as discussões só ganharam força no ano passado. Foram 18 audiências públicas. Nessa manhã, depois da última reunião, o plano seria encaminhado à Câmara. Mas, novamente, o Ministério Público não permitiu, porque encontrou inconsistências durante as reuniões com a sociedade. São exatamente essas audiências que foram realizadas que o Ministério Público entendeu que foram falhas, porque em nenhuma delas foi dado conhecimento do que estava sendo discutido. O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para adiar o prazo determinado que seria no próximo dia 5 de maio. Depois da notícia, houve discussão. Representantes do município, da sociedade e do próprio Ministério Público se reuniram para um acordo. Quando há uma decisão de grupo, a gente se curva. Na nossa visão, a Câmara de Vereadores cumpriria um papel de complementação das oitivas populares, já manifestada pessoalmente para mim pelo presidente da Câmara, vereador Bosco Saraiva. Mas se há interesse e motivação para a continuidade de audiências ainda no âmbito do Executivo, a gente vai fazê-las. O Implurb deve solicitar um prazo de mais de 90 dias para novas audiências. Representantes denunciaram a participação irregular de uma entidade privada. Nós não aceitamos quando a FUCAP contratou uma equipe do Rio de Janeiro e já veio com essa minuta de proposta do plano diretor já pronta. Rio de Janeiro não tem a realidade que Manaus, que o Amazonas tem. Para este representante de um movimento nacional, as decisões não tiveram a participação da sociedade como deveria acontecer. Foram apresentados 180 artigos, mas segundo ele, 43 foram descartados. Disseram que são artigos incongruentes com a discussão do plano, mas nós não sabemos se era, se não era. Como é que vai tirar uma coisa que nós ajudamos a construir sem a nossa participação? E olha essa, os vereadores se reuniram hoje para discutir os atrasos e as faltas na Câmara. Só que a reunião foi um fracasso, porque nem todos compareceram. A comissão discutiu os atrasos e as faltas dos vereadores, mas acreditem, a reunião começou atrasada e com quatro vereadores a menos. Nós temos um problema aqui. Se eu sou enviado para uma comissão, para uma atividade da comissão, no horário do plenário, é ausência justificada, vai sair como falta. E aí isso precisa ser discutido, porque na verdade o parlamentar está a serviço da instituição. Ao todo, são 189 propostas para serem estudadas, mas o principal foco é o comprometimento de cada parlamentar. Tem propostas em relação à justificativa de faltas, que obrigam o vereador a justificar exatamente porque ele está faltando e essa é uma das questões que a população cobra. Tem a questão do horário, por exemplo, que é uma questão que também a população cobra. A ideia é reformular o regimento interno da Câmara. Nosso regimento interno, ele é ainda de legislaturas passadas. A gente hoje tem uma Câmara com 41 vereadores e precisa ser repensada. De olho nos turistas da Copa do Mundo de 2014, os taxistas querem aumentar o valor do quilômetro rodado em Manaus. A prefeitura ainda avalia a proposta, mas não descarta a possibilidade do reajuste. Hoje o quilômetro rodado custa R$ 2,20 na bandeira 1 e R$ 2,90 na bandeira 2. Manaus tem 4 mil veículos cadastrados. Há dois anos a tarifa não aumenta. Os taxistas esperam um reajuste de 10% por quilômetro rodado já a partir do mês de maio. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos diz que só vai conceder o reajuste depois de estudar a planilha de custos da categoria. Pesquisas para poder definir o preço, custo de veículo, custo de combustível, pneus. Então a gente tem uma planilha que aponta um preço que nós vamos mostrar para o sindicato no sentido de um acordo, para um reajuste que atenda eles, mas também que não prejudique a população. Segundo os taxistas, o aumento é inevitável e já faz parte do projeto da categoria para a Copa do Mundo de 2014. A gente está planteando, que está fazendo dois anos, em torno de 10, que é justamente o valor da inflação de cada ano. Nós estamos pedindo somente do quilômetro rodado. Bandeirada, a categoria acha inviável pedir o valor para que aumente a bandeirada. O Conselho Tutelar de Manaus tem enfrentado dificuldades para encaminhar aos abrigos crianças que precisam de atendimento emergencial. São aquelas em situação de risco, que por algum motivo tiveram de ficar longe da família. É por esta sala que passam as crianças atendidas no serviço de acolhimento da prefeitura. Aqui elas recebem cuidados emergenciais. Só hoje, segundo a administradora, tinha 34. Aqui nós contamos também com o apoio do juizado, das redes de abrigos, de abrigos permanentes. E aqui nós fazemos o primeiro serviço emergencial e encaminhamos para as diversas redes, dependendo da situação. O Conselho Tutelar reclama que nem sempre o serviço de atendimento emergencial pode receber as crianças em situação de risco. Dificulta, porque às vezes a gente tem que selecionar entre os piores dos piores, entendeu? Então, hoje aqui mesmo, no momento, estou com uma criança aí, de uma forma incerta, eu vou saber se o SAI vai ter condições de acolhê-la ou não. Os menores são retirados do convívio com a família por maus tratos ou abandono e precisam de assistência imediata, segundo o juizado da Infância e Juventude. Por isso, a recusa nos abrigos tem preocupado. Temos abrigos que estão em dificuldade financeira e que, infelizmente, não estão mais recebendo nenhuma criança, nenhuma adolescente, mas se comprometeram em manter até o desacolhimento essas pessoas que já estão lá. O juizado pretende reunir os representantes de abrigos da capital e o poder público para evitar que o problema se agrave. Em instantes, polícia investiga a facção criminosa que comanda o tráfico na capital. Um dos integrantes foi preso hoje. E ainda, como o esporte mudou a vida dos meninos da luta olímpica amazonense? Daqui a pouco. E ainda, como o esporte mudou a vida dos meninos da capital.